Só salientando a localização do encontro, será no pavilhão da igreja Nossa Senhora de Fátima. O vereador Carlos estava perguntando. Complementando até as palavras do vereador Daniel, respeito da receita estadual, nós vamos ter um problema para o município e para os municípios, porque veio aqui, inclusive, falar a respeito do aumento da arrecadação do nosso município, tendo em vista a parceria da prefeitura com a receita. Nós temos um funcionário lá dentro da receita, trabalhando justamente a respeito disso. E nós não vamos ter mais. Olha o prejuízo que vai causar para o município. E acredito que todos os municípios da região, estou falando só em termos de órgãos públicos, a prefeitura, o municipal, das cidades aqui vizinhas, fora todo o contexto que nós já falamos. Quanto à questão, vereador, que nós falamos da bicicleta aqui em União da Vitória, o incentivo ao consumismo acabou com as nossas bicicletas. A facilidade do crédito, o crédito que você chega em qualquer lugar, você nem precisa apresentar renda, você compra uma motocicleta. Isso tudo foi acabando com aquela pessoa que usava a bicicleta. Por que eu não vou ter uma motocicleta se eu posso ter? Só que não pensou no futuro, justamente em tudo que nós estamos falando agora. Da condição que o próprio vereador Pires tinha falado aqui na hora que veio aqui, o chefe da Coapar, falando como chefe da Coapar, que falava a respeito da falta de pagamento depois. Porque você compra motocicleta e depois não consegue pagar. Compra um carro e depois não consegue pagar. Põe em dificuldades famílias que poderiam estar vivendo tranquilamente. Mas por que não ter um carro, se todo mundo tem? Esse é o grande problema nosso, de consumismo mesmo. E eu acho que a União da Vitória pode dar um passo na direção contrária. Justamente isso. De favorecer, igual a gente vê várias cidades na Europa, quando passam, na Holanda principalmente, que é plano, você vê o uso da bicicleta. Todo mundo usando bicicleta. Evita-se carro durante a semana inteira. Às vezes vão usar carro para uma viagem. Olhe lá, por causa do transporte público lá, tem uma magnitude muito maior. Facilita-se realmente o uso de transporte de trem ou outros meios de transportes públicos. E, eu me esqueci, eu tinha outro assunto a ser tratado. Eu vou deixar, Sr. Presidente, encerro aqui minhas palavras. E, ah, não, ah, deixa eu, eu tenho de falar. Quando, vereador Castilho, quando o senhor fala a respeito da Sanepar, concordo com o senhor, realmente, Sanepar deve muito ao município de União da Vitória. Mas, eu quero deixar um alento aqui. Eu conheço e muito o presidente atual da Sanepar. Vou dizer que é meu amigo de muitos e muitos anos, oriundo da Caixa Econômica. Fez um trabalho na Coapar, que o Júlio Adilson Pires pode dizer a respeito da excelência desse trabalho. E, eu tenho certeza que na Sanepar não vai ser de maneira diferente. Ele vai vir aqui e o que ele falar pode ter certeza. É uma pessoa que trabalha dia e noite. É um trabalhador. Falo com ele, ele é um trabalhador. Tanto é que o Júlio Adilson Pires é prova incontestável do trabalho que ele deu ao Pires. O Pires sabe que ele cobrava dia e noite do Pires, e o Pires correspondia, mas também ele cobrava de todos os outros gestores da Coapar. E eu tenho certeza que ele vai cobrar, fazer essa cobrança. E o que ele falar aqui durante o tempo que ele estiver aqui, pode ter certeza. Eu escrevo junto com ele, porque eu conheço. Conheço a pessoa e o ser humano. E tenho certeza que a Coapar, bem dentro do que foi falado a respeito da Sanepar, a respeito da assinatura desse contrato, nós temos de cobrar. Nós temos de ir cobrado. Nós temos um contrato assinado onde prevê determinadas soluções em determinados prazos. Nós temos de cobrar e, se for o caso, executar o contrato. Se não for cumprido. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.